Obrigada pelo convite, mas hoje não vai dar não. Eu tô com a dor nas coxas, que parece que não vai passar nunca. Já tem mais de um ano, mas dá pra aguentar, sabe? Só que hoje não tá fácil não. Mulher, toma o remedinho que passa. Eu tenho umas dores assim também. Vou te passar o nome que você pede na farmácia. Não precisa nem de receita. Tira e queda. Esse diálogo pode ser fictício, mas precisamos admitir que exemplifica uma situação bastante comum. Quantas vezes já tomamos remédios por indicação de um amigo ou parente? Quantas vezes já compramos nós mesmos remédios para dor sem prescrição médica? A automedicação parece um caminho mais curto para o fim da dor, mas quais perigos estão escondidos nesse atalho? Sempre pratiquei o esporte a minha vida inteira. Sempre joguei muito futebol, mas aí a idade vem chegando, eu precisava achar uma outra prática que não precisasse de tanta gente que tivesse tanta dificuldade como é o caso do futebol. É difícil reunir as pessoas e tal. Aí eu comecei o tênis. E aí foi onde começaram os problemas por conta do impacto. O tênis é uma atividade que gera muito impacto no joelho. E eu tive que parar por conta da dor que eu estava sentindo, principalmente no joelho esquerdo. Até um feriado no dia dos professores, eu fui com o meu genro e minha filha para a Lagoa Redonda. E lá nós fomos subir às dunas. E logo em seguida comecei a sentir as dores. E as dores foram aumentando. Eu procurei um ortopedista. Ele receitou. Só que eu uso remédio enquanto eu tomava, aliviavam. Depois as dores voltavam. E foram ficando mais frequentes, a ponto de que eu já estava bem, sem conseguir caminhar direito. A dor funciona através de reações químicas no nosso organismo. Imagine que quando você tem um estímulo doloroso, vamos lá, um espinho que você tem no dedo. Esse estímulo, essa furada, ele é transformado quimicamente no nosso organismo. E aí através dos nossos nervos vai até o cérebro. Como se fosse a energia elétrica sendo conduzida através de um fio de tomada. Para causar a dor, existem várias vias. Como se você chegasse diante de uma caixa de eletricidade e tivesse vários disjuntores. Então cada disjuntor ali é uma via de dor. Os analgésicos, por isso que existem vários tipos de analgésicos, eles vão especificamente desligando esses disjuntores. Então, se você toma um analgésico e aquele disjuntor está ligado, ele vai bloquear aquele disjuntor. Agora o problema é o seguinte. Qual disjuntor que está ligado, nem sempre a pessoa leiga sabe qual é. Então a pessoa mais indicada é o médico para saber identificar qual via está ligada para dar o remédio, dar o tratamento adequado para interromper a transmissão da dor. Isso foi o que ocorreu na partida de futebol que mostramos anteriormente. A automedicação pode fazer com que a bola, que é o estímulo doloroso, desapareça para nós. Mas para o nosso corpo, representado pela torcida inflamada e pelos jogadores exaustos, ele continua lá. Essa permanência em desequilíbrio traz malefícios para o nosso organismo e pode tornar uma dor simples um problema complexo. Eu recomendo para quem sentir qualquer desconforto em termos de dor, não só nas articulações, mas às vezes na lombar, no ombro. Então procurar um médico. Não tente resolver por si só com o remédio, o que vai acontecer? Isso vai agravar a lesão e não vai resolver a situação. Começou a sentir qualquer tipo de dor, procure o especialista. O uso da automedicação é algo muito perigoso e a gente precisa alertar a população de que isso pode matar. Além do risco de morte, iminente de morte, ela pode piorar, pode cronificar uma dor. Por que isso? Porque ela está tratando somente um sintoma, não está tratando a causa do problema. E aí quando vai fazer toda a investigação médica, toda a investigação da causa daquela dor, a gente pode confundir a equipe de saúde, confundir a equipe médica e a gente não encontrar a real origem do problema. Então a medicação, a automedicação é algo perigoso e deve ser evitado. As angústias pessoais e sociais de quem sente dor ou vive com dor crônica são reais e precisam ser entendidas e respeitadas. A busca pelo fim da dor é mais do que justificada, mas já deve estar bem claro que a tentativa de resolução dessas questões por conta própria, sem o acompanhamento de um profissional, não é o caminho adequado. A automedicação não é um atalho, mas sim um obstáculo. Uma vez que compreendemos isso, surge um novo questionamento. Como a medicina costuma lidar com a dor?